Oi, boa noite, estou convidando a Júlia aqui, Soninha Francine, vereadora, começando mais uma transmissão ao vivo aqui do nosso gabinete na Câmara Municipal de São Paulo, para participar dessa transmissão ao vivo, para falar sobre o tema da atenção da Prefeitura à população e situação de rua. E eu ponho o casaco, tiro o casaco, ponho óculos, a Júlia está com a gente já. Júlia, obrigada por você topar conversar com a gente aqui nessa hora. Me fala da sua rotina, como é que tem sido as suas horas de trabalho, quanto tempo você passa dentro da Secretaria, quanto tempo você passa em campo? Olha, faz umas duas semanas que a equipe, na verdade, o foco é o coronavírus, né? A gente trabalha na Secretaria de Direitos Humanos, na coordenação de políticas para a população em situação de rua. A gente tem parte da equipe fazendo teletrabalho, segundo o decreto, eles estão me apoiando. E eu estou lá presencialmente na Secretaria. A maior parte do tempo eu fico na Secretaria mesmo, porque é da natureza da Secretaria de Direitos Humanos fazer essa interlocução com todos os atores. Mas hoje, por exemplo, eu fui para campo para fazer esse teste dessa distribuição das marmitas. E é sempre importante ir a campo, né? Porque aí você olha de fato o que está acontecendo e não só através das notícias. Mas o trabalho está intenso. Estou vendo que você está de cabelo preso, são as recomendações, né? É, verdade. E eu passei por acaso hoje na Cracolândia, na hora em que estavam distribuindo as marmitas lá. Estava funcionando super bem, super organizado, super pacífico. Que outros lugares estão tendo essa distribuição? Então, Solinha, para a gente entender por que a gente quis fazer essa ação. A população em situação de rua, ela acessava alimentos por várias vias, né? Seja pelos núcleos de convivência da ESMADS, né? Que é a Secretaria de Assistência, nos centros de acolhida, ou no Bom Prato, ou muitas organizações que distribuiam comida na rua, religiosas ou não. E isso tudo parou, né? Na verdade, a distribuição das organizações, os serviços da Prefeitura continuam. E a gente tem que ter uma falta, né? Então, o nosso objetivo é distribuir esse alimento em territórios onde não tem equipamentos da Prefeitura. Ou pelo menos no entorno, para não haver sobreposição. Seria mais uma complementação. Então, a gente fez um teste piloto hoje na região dos Campos Elíseos e na região da 25 de Março. E a ideia é expandir nos próximos dias, né? Começando amanhã, para as outras subprefeituras de maior concentração de população em situação de rua. Então, Lapa, Vila Mariana, Santana, Moca, a própria Sé, Pinheiros. A gente vai fazendo testes até ter uma rotina mais acertada. Essa que é a ideia. E quanto aos lugares que normalmente servem refeições? Os núcleos de convivência? Eles estão servindo um número maior de refeições? Sim. A SMADES, que é a Secretaria de Assistência, ela está trabalhando para ampliar a capacidade dos núcleos. Mas com todo o cuidado para não haver aglomeração. Então, tem que pensar em todo o processo, né? Se vai aumentar a capacidade porque tem demanda, então as filas têm que ser organizadas. Tem que ampliar esse horário de almoço, mas a SMADES está trabalhando. Tanto no sentido de ampliar a capacidade dos núcleos existentes, mas também abrindo novos núcleos emergenciais. Então, vão acontecer as três ações, né? Na verdade, as marmitas, a capacidade dos núcleos e a ampliação dos emergenciais. E vocês têm sido procurados por pessoas querendo contribuir, querendo colaborar de alguma forma? Porque, felizmente, muita gente está preocupadíssima com a população em situação de rua, percebendo esse recrudescimento do apoio que normalmente eles recebem, não só das entidades, das igrejas e outras entidades sociais, mas o próprio comércio funcionando facilita que as coisas cheguem até eles. As pessoas têm procurado a Secretaria de Direitos Humanos querendo contribuir de alguma forma? Ou vocês não têm esse curso? Tem. As pessoas têm procurado, mas não só a Secretaria de Direitos Humanos. Às vezes, a demanda chega na Secretaria de Assistência, na Secretaria de Governo, e a gente tem recebido esses voluntários, até mesmo pessoas, mas empresas, restaurantes. Então, a gente agora está trabalhando como que vai ser esse fluxo. Então, se for pessoas, a gente pode encaminhar para a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha se colocou à disposição e a gente está pensando em uma dinâmica de formar esses voluntários pela Cruz Vermelha, que já tem todo o know-how de formar voluntários. Então, a ideia é se a gente vai contar, sim, com esses voluntários, com certeza. Então, por enquanto, ainda não tem um fluxo definido. Digamos que alguém diga, eu tenho um restaurante, eu tenho uma cozinha, eu sou voluntária, eu quero ajudar. Isso vai ser construído ainda ou já está mais ou menos orientado para servir a Cruz Vermelha? A questão dos restaurantes pode entrar em contato em direitos humanos, porque a gente que está concentrando isso, principalmente pela questão das marmitas. Então, a gente está vendo vários parceiros, a Associação Nacional de Restaurantes, ou o próprio Bom Prato, ou pequenos comerciantes. Isso está concentrado em direitos humanos. Qualquer restaurante que quiser, entre em contato com a gente. Agora, as pessoas, só a pessoa, a gente está direcionando para a Cruz Vermelha. Ótimo. Tem um e-mail, Júlia, para as pessoas procurarem para oferecer isso para os restaurantes? Tem, pode ser no corde pop rua, que é C-O-R-D, pop rua, arroba prefeitura.sp.gov.br. Ótimo. Bom, as pessoas têm a preocupação com a alimentação e com a hidratação. Hoje eu vi que a Kombi tinha lá um marmitex para cada um, e eu achei que era um copo de água para cada um também, mas não, já tinham esgotado os marmitex, e eles continuaram servindo água para a população. Que providências vêm sendo tomadas nesse sentido? Então, é isso, né? Quando a gente escuta os cuidados do coronavírus, e você pensa na população em situação de rua, você vai vendo como é limitado, né? Porque é lavar a mão, álcool em gel, sem aglomeração. Então, a gente está pensando justamente nessas todas as estratégias. Então, tem a alimentação e tem a questão da higiene e da questão de beber água, né? A gente implantou, estão sendo implantadas, na verdade, junto com as subprefeituras, 11 pontos de água potável no centro da cidade. Então, citando alguns lugares, tem Largo São Francisco, Largo São Bento, Praça da Sé, Pátio do Colégio, ali muito próximo à Cracolândia, Largo do Aroche, justamente para as pessoas conseguirem lavar a mão e beber água. Mas, em paralelo, a Secretaria de Assistência também está planejando e praticamente quase executando a implantação de containers próximos a esses bebedouros, que aí sim tem acesso a chuveiro, banheiro e uma pia. E aí, com todo o material já de sabonete, enfim. Mas são desafios diários, né? Não é que a gente já conseguiu quitar tudo, mas a gente tem recebido muitas contribuições também da sociedade civil, de diversas esferas. A gente tem assimilado essas contribuições no nosso plano de ação, né? Que é sempre, não é só direitos humanos, é a Secretaria de Assistência, Saúde, a gente está juntando vários parceiros para colocar isso em prática. Ótimo. Então, em relação à higiene pessoal, tem essa notícia boa, porque às vezes também as pessoas têm a sensação de que elas precisam, e é bom que tenham, né? Vão fazer um abaixo-assinado para exigir que tenha álcool gel. Quer dizer, os órgãos de governo têm essa ciência, lógico, né? De que precisa criar condições para que as pessoas façam a higiene pessoal. Então, tem essa providência encaminhada de contêineres para a higiene pessoal. E o que mais? O que está sendo feito para dar mais condições, por exemplo, para os trabalhadores que estão em contato direto com a Pop Rua em campo, né? Consultório na rua, o serviço de abordagem. Como é que essas pessoas estão se protegendo? Então, assim que começou a efervescência desse tema, tanto a Secretaria de Saúde como a Secretaria de Assistência, eles criaram notas técnicas para instruir os serviços, né? Para proteger as pessoas. Então, o fato de usar máscara, de usar luva, quem tem contato. Então, acho que um primeiro instrumento são essas notas técnicas, para as duas áreas. As secretarias também estão buscando comprar esses materiais, né? Que são os EPIs para distribuir. Mas eu acho que é importante falar que até a Prefeitura está encontrando dificuldade, né? Acho que isso não tem que esconder. E aí, aos pouquinhos, a gente está distribuindo. Mas, muitas vezes, a própria organização está tendo que buscar isso para se proteger. Ah, tem o rádio canal perguntando se pode transmitir a live na rádio web? Pode, claro que pode. Eu fiquei sabendo que a SMADs, como vários outros órgãos, empresas e pessoas, às vezes não conseguem fornecer os produtos, porque não tem no mercado a disposição, né? Esses dias a gente soube que equipes do CEAS, elas tinham até se prontificado a comprar elas mesmas. Os trabalhadores do CEAS, falando, bom, já que não tem, eu vou comprar luva e máscara. E não estavam conseguindo encontrar. Aí a gente até mobilizou uma rede de tatuadores, manicures, depiladoras, que não estão utilizando esses materiais agora, para que doassem ou até mesmo vendessem esse material para a gente ajudar, colaborar mesmo. Não é nem uma coisa de mandatos de vereador, é de rede de colaboração mesmo, se mobilizando para isso. Mas então, as pessoas em situação de rua, elas não têm acesso ao colabial. O que elas vão poder fazer mesmo é lavar a mão nos equipamentos que vão ser produzidos, é isso? É isso, é isso. Mas eu acho super interessante essa iniciativa, porque a gente pode redirecionar esses materiais para a rede da assistência, principalmente da assistência, né? Porque da saúde são equipamentos que eles já utilizam no dia a dia, mas da assistência é legal. É a gente colocar todos esses voluntários que estão se dispondo a fazer isso, e a gente pode conversar com a Secretaria de Assistência, que eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo, com certeza. E quanto à informação? A gente vive uma situação em que a informação é tão crucial, e até veículos que normalmente tem o sinal fechado estão abrindo o sinal para que as pessoas não percam o acesso. Como é que a informação está chegando na população de rua? Quais são os fluxos? Quais são os procedimentos? Eu acho que tem que olhar em dois espectros. Primeiro, para quem está acolhido, para quem já tem um vínculo com a rede, os próprios profissionais da rede receberam a instrução para passar todas as informações para a população em situação de rua. Agora, se você vai olhar para a população que está na calçada, já é um pouco mais frágil, mas assim também, tanto o consultório na rua, que são as equipes da saúde, como o serviço de abordagem do SES, também estão treinados e eles precisam fazer isso. A Secretaria de Direitos Humanos, vou até mostrar, junto com as demais secretarias, a gente fez esse material, que ele é específico para a população em situação de rua, porque a gente teve um olhar um pouco mais atento. Então, ele consta o que é os sintomas, e aí o que posso fazer para não pegar o vírus, aonde eu consigo comer e fazer minha higiene, onde eu consigo o acolhimento, onde eu consigo água, a gente coloca todos os endereços, e a gente vai distribuir, está passando também pelas mídias, e também as organizações. Tem muitas organizações que estão fazendo esse trabalho de informação, mas é uma barreira. Se as pessoas que estão acompanhando quiserem também imprimir da sua casa esse material e distribuir para as pessoas próximas, ele está disponível no site da Secretaria? Eu vou confirmar, talvez ainda não. Ele está com certeza nas mídias, no Facebook, no Instagram da Secretaria de Direitos Humanos, mas é uma sugestão que eu vou anotar aqui para colocar. Porque é um PDF que você pode imprimir e entregar. Eu acho que ele foi feito pensando na população em situação de rua, mas é também para as pessoas se orientarem, né? Se virem alguém, elas podem indicar. Então, fica como sugestão, tem o material no site. Estou anotando aqui. Para que qualquer um possa, ou pelas redes, claro, compartilhar no zap, ou baixar e imprimir, porque para a população em situação de rua tem coisa que chega assim, na mão mesmo, né? Então, acho que pode ser útil. E você sabe, Júlia, que hoje lá na Cracolândia, eu dei carona para uma gestante, a gente foi no supermercado lá comprar alguma coisa. E aí eu abri a porta do carro, e ela não entrou, ela ficou na calçada esperando. Aí eu, entra, né? Senta, por favor. Aí botei, forrei o banco assim. Eu falei, você se importa sentar em cima da sacola? Ela, não, a gente senta na rua, tá certo, né? E não entrava. Aí eu falei, você não vai sentar? Ela falou assim, não, primeiro abre o vidro e depois eu entro, por causa do corona. Olha que grau de conhecimento incrível, né? As pessoas, quando vivem muito isoladas na rua, tem mais dificuldade de acesso à informação. Mas quando elas vivem próximo a outras pessoas onde tem o movimento, a televisão tá lá ligada e o pessoal acaba... Eu fiquei muito impressionada. Bom, duas últimas coisas, que eu já tô te usando mais tempo do que eu imaginava. Acolhimento. Acolhimento, a gente sabe, né? É atribuição da Secretaria de Assistência Social. A Júlia, pra quem chegou agora, ela é da Coordenação de População de Rua, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Então, é quem é responsável por articular todos os esforços relacionados à população de rua. Acolhimento, quem oferece é a Secretaria de Assistência Social, mas com certeza você sabe também, tem vagas novas de acolhimento, já oferecidas, vindo a ser oferecidas? Tem. A Secretaria de Assistência, ela abriu nos últimos dias, um total até agora de quase 400 vagas. A gente sabe que não é suficiente, mas ela tem feito mais vistorias pra abrir novos serviços. E a ideia é... Eles pensaram da seguinte forma, centros de acolhimento emergenciais pra pessoas sem sintomas, assintomáticas e diagnosticadas. Justamente pra gente não promover, né, uma maior disseminação do vírus. Então, esses centros de acolhimento estão abrindo a cada dia. É importante falar que o fluxo de entrada continua sendo o centro POP, o CRES, ou o pessoal da abordagem, né, que são aquelas pessoas que usam o colete verde, ou mesmo discando num 5.6 no portal da prefeitura. Mas os serviços estão abrindo e tem novas vagas, sim. Mais na região central ou em vários lugares da cidade? Em vários lugares. Olha, eu vou... A gente quem... A maioria desses emergenciais são nos núcleos, nos clubes municipais, né, que agora eles estão fechados. Então, é muito bom porque tem todo o serviço, tem toda a estrutura de vestiário. Tem Santo Amaro, Tucuruvi, Nassé, Nalapa, Santana e na Vila Mariana, por enquanto. São os que abriram agora. Tá. E você falou que então tem o cuidado de quem é sintomático, quem não é. Tem alguma coisa, algum cuidado especial com os idosos quanto ao encaminhamento para o acolhimento? Sim. É um protocolo já da assistência, você dá a prioridade para o acolhimento de idosos, né, e agora, ainda não concretizou, mas eu sei que a Secretaria de Assistência está estudando ampliar a vaga só para idosos. Acho que nas próximas semanas a gente tem alguma novidade, sim. E as pessoas têm perguntado muito, já tem casos confirmados de Covid entre pessoas em situação de rua? Temos casos e todos eles estão sendo direcionados para um desses emergenciais que eu falei, né, não são muitos agora, mas a ideia é, a gente fez um planejamento, né, então a gente já abriu isso na semana passada, sabendo que os casos apareceriam, mas a gente já tem alguns casos. E aí você consegue, nesses equipamentos, seguir as recomendações de distância, de isolamento, de não compartilhar objetos? É, o que, eu até preciso fazer uma visita no local para saber como que está acontecendo, acontecendo, mas eu participei da vistoria do equipamento, né, o equipamento que ele é da Secretaria de Direitos Humanos, que ele foi cedido para assistência, né, ele se quer em Vila Mariana, e aí a gente, quem, a vistoria foi feita junto com a Secretaria de Saúde, junto com a vigilância, né, então as pessoas aprovaram, e a, o objetivo foi dispor as camas, numa distância de dois metros ou mais, menos camas por quarto, então, eles estão tomando mais cuidado, porque a gente sabe que, em grande parte do centro de acolhida, são, assim, cinquenta pessoas por quarto. Nesses novos, a gente está conseguindo olhar para isso, sim. E em caso de alguém precisar de internação, o encaminhamento tem alguma porta de entrada referenciada, ou é a mesma que serve para a população em geral? Eu sei que a Secretaria de Assistência e de Saúde, elas estão criando esse protocolo, né, por exemplo, eu estou num serviço de acolhimento para a população em situação de rua, eu estou cuidando de uma pessoa diagnosticada, que ela está bem, mas talvez o quadro dela piora. Então, eu sei que eles estão criando esse fluxo. Eu não vou saber expor, mas eu posso te mandar depois, se você quiser divulgar na sua página, eu acho que é mais seguro eu conversar com o pessoal que está fazendo isso para passar a informação correta. Última pergunta, se a gente tiver, se a gente achar que uma pessoa em situação de rua apresenta sinais que podem ser de corona? Para quem que a gente liga? O que que a gente faz? 156, 192? Se forem sintomas fracos, eu acho que pode seguir o fluxo normal, por exemplo, ligar no Centro Pop, ou no Cres, e falar que a pessoa está com sintomas, e aí com certeza eles não vão enviar essa pessoa para um serviço de assintomáticos, eles vão enviar para o serviço correto. Então, eu acho que o fluxo é o mesmo. Às vezes, as equipes de consultório na rua, que são os agentes de saúde que usam um colete azul, também pode ser um caminho. E nesses serviços para as pessoas que vão ficar em isolamento, porque apresentam sintomas, quando a pessoa chega lá, ou até mesmo nos outros, tem alguma triagem inicial? Digamos que a pessoa foi encaminhada para um centro comum, como se ela não tivesse nada, chega lá, ela tosse na porta, na entrada. Tem um preparo de quem abre essa porta e quem recebe? Deixa eu falar para mim. Travou aqui a conexão da Júlia. Enquanto isso, estou vendo que a vereadora Adriana Ramalho entrou também. Oi, Júlia. Você conseguiu ouvir minha pergunta ou não? Não, não consegui. Eu ouvi a Júlia falando quando as pessoas entram no serviço e aí cortou. É, digamos que chega uma pessoa em situação de rua e entra num serviço. Essa entrada dela, ela vai ter alguma atenção diferente porque ela está entrando? Ela tossiu? Eu fui lá, não estou indo para um serviço específico. Estou indo para um centro de acolhimento normal. Chega lá, tossi. Estou com febre. Como é que é isso? Tem algum cuidado especial logo na entrada do serviço? As pessoas foram orientadas nesse sentido ou ainda não? As pessoas foram orientadas nesse serviço. Eu sei que a Smades, ela mandou para todos os serviços uma nota técnica mesmo instruindo o que fazer. se você identificar que tem alguma pessoa com sintomas mais graves para enviar para esse outro serviço que abriu. Mas a gente sabe das dificuldades, né? A população em situação de rua ela cresceu. A gente sabe, então... Eu sei que os trabalhadores estão instruídos e que a prática ela tende a melhorar diariamente, né? Mas acho que é um pouco isso. Bom, Júlia, obrigada. O mandato lógico está à disposição e todas nós pessoas físicas estamos à disposição. Inclusive, muita gente que está aqui assistindo. Tem o Kleber que participou várias vezes aqui. Ah, e tem um galpão lá na subprefeitura do Campo Limpo que está abandonado. Alguém podia usar, tal. Então, conte conosco como mandato das formas que o poder, né? Que um mandato de vereador puder ajudar. Conte com a gente como pessoas físicas muito engajadas e apaixonadas e disponíveis para contribuir de todas as formas. Eu sei que vocês jamais dariam conta, por exemplo, de fiscalizar tudo ao mesmo tempo. É impossível. Então, se vocês precisarem mobilizar a gente inclusive essas a Adriana Ramalho que está aqui participando também essas pessoas que estão assistindo porque estão interessadas nesse assunto se você precisar que a gente também ajude a fazer a comunicação e dizer pessoal verifiquem aí no seu bairro se o fluxo de encaminhamento está funcionando verifique se as pessoas em situação de rua aí do seu né ao redor de onde você mora se elas estão informadas se não entra aqui imprime entrega um papelzinho lá para elas enfim conte conosco por favor seu trabalho é admirável você tem uma uma serenidade incrível para lidar com uma questão tão complexa e delicada e uma situação ainda mais complexa do que o normal adorei as informações muito bom saber que as coisas estão sendo feitas sim que vocês sabem que vocês sabem o que precisa e estão procurando providenciar e eu insisto conte com a gente agradeço o convite de falar porque é isso às vezes a gente está ali no meio do furacão fazendo 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 mas é super importante falar o que a gente está fazendo e é isso a gente não pensou isso sozinho a gente pensou isso com várias sugestões que a sociedade civil nos enviou que a gente está incorporando essa questão da informação eu vou eu vou eu acho super importante então às vezes preparar o material e divulgar para todo mundo que está aqui assistindo porque acho que quanto mais informação né dela chegar de diferentes caminhos é positivo e ficamos juntas Obrigada Julia conta com a gente bom trabalho Obrigada Obrigada Pronto Olha Kleber estou vendo não posso mas estou vendo aí todas as suas ponderações você disse por exemplo que a guarda civil o Kleber está falando que a guarda civil não tem EPIs para apoiar a população em situação de rua bem observado lá na Cracolândia que eu me lembre hoje os que estavam ali apoiando a distribuição dos Marmitex estavam todas com a máscara e luva que eu me lembre mas sim é uma observação importante né o consultório na rua está em campo assistência social está em campo e a guarda civil está em campo também e é importante que se que se proteja eu contei dessa contei agora durante a conversa com a Julia não sei quem já estava mas dessa gestante que eu encontrei lá na Cracolândia as pessoas às vezes não sabem se elas saírem para a rua elas quiserem interagir com uma pessoa em situação de rua como é que ela faz não precisa fazer muita coisa não viu é só você estar por perto e você demonstrar um pingo assim de interesse que alguém vai reagir vai interagir com você então ela a gente puxou conversa assim de bobeira e aí a gente ia no supermercado ela pediu me dá o dinheiro para eu comprar um pão para comer com as bananas eu queria ver um caixa de banana para distribuir na Cracolândia eu falei puta não tenho dinheiro e onde é que tem pão por aqui ela olhou em volta e falou é está tudo fechado né eu falei agora vamos no mercado a gente compra e aí ela eu abri a porta para entrar no meu carro aí eu pus uma sacola de plástico assim no banco eu falei você se incomoda ela falou não a gente senta no chão né melhor assim e aí ela não entrava eu sentava no banco a porta do carro aberta e ela não entrava aí ela falou assim eu falei vem né ela falou não eu estou esperando você abrir a janela por causa do coronavírus ela não quis entrar no carro enquanto eu não abaixasse as janelas e o carro tem vidro elétrico só abaixa depois que eu viro a chave né então eu fiquei muito impressionada primeiro com a informação quer dizer ela não sabe só do coronavírus ela sabe que dentro do carro é bom andar com o vidro aberto porque a ventilação ajuda e aí ela se preocupou com isso não é só que ela sabe mas ela quis praticar isso antes de entrar no meu carro e aí aquelas coisas tocantes que acontecem quando você interage com uma pessoa e ela é uma pessoa ela não é uma categoria ah e morador de rua não é uma pessoa ela é a Elaine a tia dela mora na Brasilândia é evangélica ela está grávida do perigo ela não é uma pessoa ela não é uma pessoa não dá ruim ela falou não dá ruim não vamos lá a gente entrou álcool gel na mão lá na entrada do mercado tinha um funcionário assim e aí ela entrou ela falou assim nossa não acredito que eu estou num mercado de verdade sabe assim sabe quando você está num lugar que você sente o cheiro assim ela entrou num supermercado e ela falou assim nossa olha faz 10 anos que eu não entro no mercado aí a gente foi comprar foi para comprar pão para comer com a banana e um refrigerante tipo tudo bem tudo bem o refrigerante aí ela viu um potão assim de iogurte aí ela falou esse aqui é para mim e para o Pedro Henrique e aí pegou um refrigerante para levar para as outras pessoas lá né colegas de calçada e a gente comprou um bolinho assim de padaria e eu falei mas escuta e o pão que a gente ia levar com as bananas ela falou assim ah essa altura já não tem mais nem banana pode deixar que eu levo só o bolo não vamos levar mais alguma coisa ela falou assim não quero abusar tipo ela recusou que eu comprasse outra coisa para ela no supermercado para não abusar aí ela falou que fazia quatro dias que ela não dorme pode ser exagero ou pode ser verdade porque o pessoal no uso da pedra passa muitos dias e noites desperto e daí quando dorme dorme dois ou três dias seguidos aí ela falou assim ah não hoje à noite eu vou dormir com certeza eu não quero perder meu filho eu rezei muito para ter esse filho pelo amor de Deus eu vou embora não aguento mais a vida não hoje eu vou dormir com certeza aí ela falou assim eu estava quase dormindo agora mas aí me acordaram para dizer olha que vão levar as suas coisas aí eu falei tem mais sacanagem ou mais colaboração na Cracolândia tem os dois tem muita sacanagem mas tem muita gente boa também então essa possibilidade de conversar com uma pessoa é completamente diferente eu recomendo isso para todo mundo eu estava de máscara eu estava de óculos o que também ajuda a proteger as áreas sensíveis do corpo e fiquei fiquei bem contente de ter ido lá de ter visto a fila de distribuição de marmitex funcionando super tranquilamente e saber que isso é uma tentativa para ver como é que vai ser nos próximos dias aí o meu galão de água levei um caixa de banana e dois galões de água e tinha gente que nem falou assim não, não fome tudo bem eu estou com sede e aí fez o nosso sucesso um galãozinho de água então como eu costumo dizer no inverno leva sempre um par de meia na bolsa se você não sai de madrugada distribuindo cobertor você pode ter um par de meias no seu carro e entregar para alguém nesses dias principalmente ou em todos os outros água leva uma garrafinha d'água meia dúzia de copos descartáveis de preferência eles não usarem todos o mesmo copo e você vai contribuir grandemente com a humanidade como já estou aqui há horas no ar e depois o Márcio tem que baixar o vídeo e suplir para publicar no YouTube e me mata porque fica pesado demais e não consegue eu vou escrever sobre a votação do projeto de lei do executivo hoje concordam? votação rápida sim? não? concordam pronto mas em resumo hoje foi votado em segunda sessão plenária virtual o projeto do executivo que permite algumas medidas emergenciais entre elas transferir um montão de dinheiro que ficaria parado em contas específicas para determinados fins que não são urgentes agora esse dinheiro sai dessa conta e vem para o enfrentamento à pandemia essa é a medida principal outra é que a prefeitura vai continuar pagando seus prestadores de serviços mesmo nos casos em que mandou interromper os serviços para as pessoas ficarem em casa e praticarem o isolamento social aí tem uma outra emenda que foi apresentada pelo Celso Gianazzi que eu apoiei que prorroga o prazo de concursos públicos porque o concurso tem um prazo dentro do qual você pode chamar aquelas pessoas que foram aprovadas e tem alguns prazos vencendo agora dia 31 de março e até 30 de março o governo não vai chamar os geólogos não vai chamar os agentes de políticas públicas então o que a gente está propondo é que se prorrogue o prazo do concurso para que terminada essa crise as pessoas ainda possam ser nomeadas depois de terem sido aprovadas então tem uma série de medidas muito interessantes o problema é que as emendas dos vereadores as 39 emendas que passaram pelo filtro e vieram para a votação em plenário foram agrupadas em dois blocos e blocos muito misturados nesses blocos tinha de tudo nos dois blocos tem emendas que eu apoio muito e emendas que eu rejeito muito então por isso eu me abstigo é uma coisa que me dói fazer mas a opção é ou eu voto a favor de um blocão que tem um monte de coisa que eu que eu rejeito ou eu voto contra um blocão que tem várias coisas que eu apoio eu não consigo tomar essa decisão então eu registrei lá minha abstenção que significa isso eu concordo com uma parte eu discordo de outra eu não consigo escolher ou sim ou não e contra minha convicção em metade dos casos vou encerrar por aqui amanhã não venho para a câmara amanhã é totalmente fica em casa pretendo fazer uma transmissão ao vivo mais ou menos nesse horário seis e meia sete horas para passar aí as informações da câmara municipal e informações de São Paulo e tudo mais que eu achar que talvez contribua nesse nessa crise nesse momento incrível imprevisível que a gente está vivendo obrigada pela atenção pela paciência de vocês pessoal da rádio que perguntou rádio web se podia entrar junto todas as vezes claro que sim sejam bem-vindos aqui às nossas redes e se você quiser falar com a gente pode conectar pelo Instagram pelo Face pelo Twitter ou por e-mail rp.soninha.com.br obrigado gente cuidem-se por favor e aí e aí Obrigado.